Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos ao meu canal, peço licença pra poder falar com você onde quer que você esteja. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre alguns erros que você pode estar cometendo aí no seu relacionamento e isso pode afetar totalmente o seu namoro, né? O conhecimento de vocês para um lado negativo, ok? A gente sabe que ninguém é dono de ninguém dentro de uma relação, as pessoas têm que ser livres pra fazer as escolhas que elas querem. Só que o respeito é a base de qualquer coisa, né? Se eu tô dentro de uma relação e respeito a pessoa, legal. Tem pessoa que não faz isso, mas isso é de cada pessoa. Só que um problema que eu acho que é um dos grandes problemas dentro de um relacionamento é você querer controlar a pessoa, sabe? Tipo, você quer controlar a roupa que ela usa, quer controlar as amizades, se ela vai em tal lugar, se fica mandando mensagem, ligando, com quem sentar, aonde você tá, por que você não tá vendo as mensagens, por que você não tá respondendo, mas vai virar aquela coisa sufocante. É horrível isso. Parece que você não tem vida. E a pessoa vai preferir ficar sozinha ou ficar sozinho do que ficar vivendo em um cárcere privado. Parece que eu tô sendo vigiado, tô sendo vigiado agora, onde eu vou? Eu não posso respirar que a pessoa tá ali mandando mensagem. Relacionamento tem que ser um relacionamento bacana, um relacionamento tranquilo. E por conta desses pequenos erros que eu digo assim, você pode perder um cara bacana, uma mulher bacana aí na sua vida, por você ser uma pessoa um pouquinho descontrolada, né? Você é uma pessoa possessiva em relação a isso aí. Você pensa que você tá protegendo, mas ao invés você tá afastando a pessoa cada vez mais da sua vida. Eu não recomendo você fazer isso. Se você tem esse tipo de problema, eu aconselho você buscar uma terapia, né? Um psicólogo aí pra você trocar uma ideia. Pra tentar melhorar esse comportamento, ser uma pessoa realmente de alto valor. E saber que eu tô com você porque eu escolhi estar com você. E ponto final. As pessoas que eu tô... Ah, mas as amizades influenciam. Vai influenciar a pessoa que muitas vezes tem a cabecinha fraca. Se ela tá com umas amizades ali, ela percebe que a amizade não é boa, ela se afasta. Agora a pessoa continua ali. Então são coisas que você vai ter que observar e respeitar a decisão da pessoa. Tem mulher, se o cara fala que vai jogar bola, a mulher não deixa. A namorada não deixa. Começa a brigar. E eu conheci também pessoas que eram super bacanas. Ah, ele vai jogar bola com os amigos. Ela vai no shopping com as amigas dela. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser. A responsabilidade é totalmente dela. Se ela pisar na bola ou se ele pisar na bola, a decisão vai ser sua. Ah, errei. Tenho os meus princípios, os meus valores. Vou perdoar? Não vou perdoar? Vou perdoar. Aí já é uma decisão sua, uma opinião sua. Mas deixa a pessoa ser livre pra fazer as escolhas dela. Agora você ficar controlando não vai fazer a pessoa ficar com você. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai terminar o relacionamento com você. E não adianta. Meu, ela vai virar e vai falar assim pra você. Você não confia em mim. Qualquer lugar que eu vou, você fica mandando mensagem. Você fica perguntando com quem que eu tô, o que que eu tô fazendo. Fica pedindo foto. Tem que fazer chamada de vídeo pra ver se eu estou realmente lá. Então se você não confia em mim, por que você está comigo? Pronto. Ponto final. Relacionamento é você ter pessoas pra partilhar os seus momentos. Aquilo que você tá vivendo. Você gosta de viajar, você quer levar alguém com você. Você tem que ser feliz sozinho. Eu sempre menciono isso. Mas a partir do momento que você consegue definir essas etapas no seu relacionamento. De você realmente se conhecer, você se gostar. Você ser completo com você mesmo. Você tá apto a ter um relacionamento. Agora às vezes, porque eu falo que beleza é complicado. A pessoa é tão bonita. Que a pessoa entra num relacionamento. Mas na hora que começa a conhecer realmente a pessoa. A pessoa tem baixa autoestima. É uma pessoa insegura. Uma pessoa possessiva. É complicado. Então você tem que realmente saber de início o que você quer pra você. Quando você tá num alto de conhecimento, antes de namorar. Você já consegue definir como a pessoa é. Os princípios, os objetivos de vida que ela tem. E como ela é no comportamento. Você tá com uma pessoa que realmente é bem resolvida. É um relacionamento totalmente tranquilo. Não fica mandando mensagem 24 horas pra você. Sabe respeitar os seus momentos. Não fica lá exigindo, impondo as coisas. E aí o relacionamento vai acontecendo naturalmente. Tem amigos. Tem a pessoa à sua volta. Eu cheguei a ouvir caso. E a pessoa tinha ciúme até dos próprios parentes da namorada. Não queria que fosse ver. Porque tinha ciúme dos primos. Ou a mulher tinha ciúme das primas do cara. Que ficava olhando. Isso e aquilo. Igual eu falei. O caráter tá definido na pessoa. Se a pessoa quiser trair você. Ela vai trair você estando ou não com você. Isso é fato. Deixa a pessoa ter o direito de fazer as escolhas dela. O direito de poder sair com os amigos. Ter as amizades. Que eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ser um relacionamento muito mais saudável. Um relacionamento que é bacana. A pessoa vai falar assim. Poxa, o cara confia em mim. Por que eu vou pisar na bola? Poxa, minha namorada confia em mim. Sabe, eu vou falar que eu vou fazer tal... Ela me apoia. Por que eu vou pisar na bola com uma pessoa bacana? É só quem é trouxa ou babaca pra fazer os negócios dele. E olha que tem. Raciocina sobre isso daí. Nós não somos donos de ninguém. As pessoas são livres pra fazer as escolhas que elas querem. E se o relacionamento tá acontecendo, que venha a ser um relacionamento pra somar. Eu tenho que entrar na vida de alguém pra agregar valor. Ajudar a pessoa a continuar em degrais maiores ali. Ela continuar com os objetivos dela. E você tá incentivando ela a crescer cada vez mais. Estudar. Economizar grana. Evoluir. Crescer junto. Agora, se você tem esses probleminhas aí... Melhor você ficar sozinho do que você levar a dor de cabeça pra vida da outra pessoa. Beleza? Então, tamo junto. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau, tchau.